Olá, interrompemos a programação para transmitir a entrevista coletiva à imprensa ao vivo no Palácio do Planalto, em Brasília. Acompanhe. Boa tarde a todos. Nós acabamos de fazer uma avaliação da implantação da desoneração da folha de pagamentos para a indústria, comércio e serviços. Ao longo desses últimos três anos, vários setores foram introduzidos nesta modalidade que reduz o custo da folha de pagamento para as empresas. Nós começamos no final de 2011 com os primeiros setores e hoje temos 56 setores produtivos que se beneficiam desta desoneração. Ela é importante para esses três setores que eu mencionei e, sobretudo, para a exportação. Torna os setores mais competitivos. Os objetivos que nós tínhamos quando implantamos essa desoneração era reduzir custo. Reduzir custo trabalhista no Brasil sem prejudicar os trabalhadores, ou seja, mantendo os salários no patamar que estavam. O objetivo era poder concorrer melhor com os produtos e serviços que vêm ao Brasil importados ou com os produtos lá fora, através das exportações brasileiras. O objetivo era, portanto, dar mais competitividade para as empresas brasileiras, no momento em que, com a crise internacional, os mercados estavam menores, estavam mais encolhidos. Então, nós estamos falando de 2011, 2012, 2013, em que o mercado americano encolheu, o mercado europeu encolheu e, portanto, a concorrência é mais forte. Os produtos dos demais países se beneficiavam do fato de que lá fora os salários, o custo do trabalho estava caindo. Em função do desemprego, em função de retirada de benefícios sociais e trabalhistas, nós estávamos concorrendo com produtos que tinham uma folha de pagamentos mais barata. Então, esta medida veio no sentido de dar essa competitividade para que as empresas brasileiras também pudessem ter preços menores. Além disso, com esse barateamento da folha de pagamentos, nós estávamos garantindo a manutenção do emprego, porque as empresas brasileiras continuariam competindo e produzindo, também estimulávamos a formalização da mão de obra. É mais fácil você manter um trabalhador formal com um custo menor da folha de pagamentos. Então, esses são benefícios que nós esperávamos obter. O que nós vimos ao longo desse tempo é que o emprego no Brasil só cresceu, portanto, não houve demissões. E fazendo o estudo dos setores que implantaram a desoneração da folha, esses setores empregaram mais, portanto, não desempregaram e, ainda por cima, empregaram mais do que os setores que não tiveram esse benefício. Essa é uma das razões pelas quais o Brasil continua com um baixíssimo desemprego, muito próximo do pleno emprego. Mas nada melhor do que ouvir aqui a CNI, que está aqui representada pelo empresário Paulo Tigre, que fará uma avaliação. Mas, antes disso, eu queria dizer que, nessa reunião que tivemos aqui, nós ouvimos os empresários dizendo que, a partir desta desoneração, empresas brasileiras ganharam concorrências internacionais, ficaram competitivas e ganharam concorrências internacionais. que empresas que implantaram essa desoneração, elas conseguiram competir com os importados que vinham em grande escala no Brasil a partir de 2011. Então, empresas grandes que conseguiram se expandir, apesar das dificuldades do momento. Mas eu vou passar a palavra aqui ao empresário Paulo Tigre, da CNI, para que ele faça a avaliação da CNI sob a desoneração da folha. Por favor. Nós, como representantes da CNI, nós estamos extremamente satisfeitos com o sucesso dessas medidas que foram tomadas e também pelo acompanhamento que nós fizemos durante esse período de 2011. 2011 até agora, das vantagens e das condições que nós crescemos dentro do mercado competitivo. Nós vivemos num mundo globalizado, nós tivemos retornos, nós pudemos colocar nossos produtos de uma maneira com mais tranquilidade, com mais competitividade. e hoje, qualquer item que traga redução de custo, garante uma condição maior e uma maior empregabilidade. Nós tivemos aqui na nossa reunião praticamente uma representação dos segmentos mais variados possíveis, 56 segmentos que estão dentro dessa medida. e foi uma unanimidade as vantagens que foram seguidas por todos os setores de maneiras diferentes, ou por competição, ou por qualquer comparação com outros produtos. Baseado nessa condição desse tempo que nós vamos trabalhando, foi feita uma pesquisa sobre sobre os segmentos e sobre os segmentos e sobre os setores que participaram dessa medida. Nós vimos que essa parte de exportação foi positiva, o emprego, a garantia do emprego foi muito positiva, com segurança para o trabalhador. Por exemplo, no nível de emprego, a maioria das empresas que estiveram envolvidas, o seu nível de emprego aumentou para 60%, no primeiro ano foi, ano 13, 18%, foi para 63% no último ano. Ou seja, em 2013 aumentaram para 68% o nível de emprego nessas empresas. O crescimento do faturamento aumentou de 10% para 58% de empresas que comunicaram que seu faturamento tinha crescido extremamente nesse período. Outro aspecto, sobre exportações. As exportações aumentaram ou irão aumentar? Essa era a pergunta, aumentou de 43%, de zero, quando começou, para 43% o aumento das exportações, ou vão aumentar. Temos também sobre investimentos. Mais de dois terços dos respondentes dizem que os investimentos cresceram ou irão crescer. em 2013, que seriam zero, para 2014, será 42%. A medida é avaliada positiva por praticamente todos os respondentes. Do 100%, 96% creem e acreditam que essa medida é extremamente positiva. E somente de todos os setores envolvidos, somente um setor acha que deveria sair do sistema. Então, nós queremos colocar, e nós conseguimos, dentro dessas condições, nessa melhoria de condições, o que aconteceu com as empresas? Nós tivemos uma melhoria de fluxo de caixa das empresas, redução do valor da contribuição, praticamente, de 90%. Aumento da competitividade dos produtos do mercado externo, 70%. Melhor concorrência com produtos importados, 48%. Simplificação da contribuição, que é um fato muito importante, hoje, dentro da nossa carga de simplificação. 22%. Então, a ideia da pesquisa final, se a medida deveria ser permanente. 92% das empresas creem que essa medida deveria ser permanente. E, basicamente, a reunião foi procurando trazer que essa perenização, que, no fundo, foi comunicada pela nossa presidenta, que será permanente para esses setores, trouxe de uma reunião extremamente aberta, com todos os setores colocando as suas posições, extremamente produtiva, pelo aspecto seguinte, as empresas, e muitas empresas, os setores, precisam ter previsibilidade. algo muito importante, sim, produtos que se contratam hoje para entregar daqui a um ano, dois anos, e é um ponto que, praticamente, todos pediam, esse aspecto da permanência, porque é fundamental que se tenha ideia de futuro. Não se pode trabalhar, muitas vezes, medidas que são paliativas em um determinado momento, mas temos que ter ideia sempre de quantos períodos vão vir para frente, qual é a permanência e a que seja cada vez mais eterna. Então, acredito que nós tivemos uma reunião forte, aberta, construtiva, e os setores praticamente apoiaram, saem satisfeitos, felizes, por saber que teremos uma medida permanente em uma área que emprega, que dá competitividade, que dá possibilidade de novos mercados e protege nossos mercados de muitas importações. O Paulo, você me furou aqui, porque eu ia, depois das suas palavras, eu ia dizer que, tendo em vista o forte apoio de todos os empresários, de todos os setores, excepto um, que é esse que vocês querem saber, vocês não querem saber os 56, os 55 que estão satisfeitos, mas tem um que não está satisfeito, mas eu ia dizer, então, que nós decidimos transformar essa medida em permanente, ou seja, a desoneração da folha será permanente daqui para frente para todos esses setores que estão integrados a ela, ou seja, uma boa parte da indústria, uma parte dos serviços, uma parte do comércio varejista. Ao longo do tempo, não este ano, mas para os próximos anos, novos setores serão incorporados, dando mais competitividade a toda a estrutura produtiva brasileira. Então, eu queria, e quando eu ia lhe agradecer pela permanência, o senhor que me furou, ministro. Mas, de qualquer maneira, foi uma reunião que nós todos saímos felizes, contentes, e acreditando que temos muitas coisas para fazer juntos, mas eu acredito que dentro de um diálogo aberto, franco e construtivo, nós vamos fazer, seguramente, muito mais, porque é o que nós precisamos, precisamos, queremos e temos oportunidade de transformar uma indústria, o segmento produtivo desse país muito melhor. Obrigado, Paulo. Vamos agora a algumas perguntas? Boa noite. Ministro, por favor, o senhor está anunciando a desoneração agora a partir de 2015, então, ela é permanente, quer dizer, não vai ter uma vigência definida, não. Vai ser de forma... Exatamente. A lei atual dizia que ela avalia até 2014, o ano em curso, e agora nós vamos mandar uma lei para tornar a desoneração permanente. Neste ano, a renúncia tributária é de 21,6 bilhões. Correto. É possível fazer a conta de que a renúncia anual vai ser em torno disso nos próximos anos? Pode ficar maior? Queria que o senhor desse uma ideia da renúncia anual desse benefício, por favor. Não, então, a renúncia este ano está estimada em 21,6 bilhões, já incluindo os setores que começaram no dia 1º de janeiro, setor de transporte, setor de comunicações. Exatamente. Então, esse já é um número definitivo. Deverá ser este número que vai ser replicado nos próximos anos. É claro que, ao longo do tempo, você vai ter um aumento da força de trabalho e, portanto, pode ser que a renúncia seja um pouco maior. Mas eu queria dizer o seguinte, quando nós estamos olhando essa renúncia, a gente esquece de ver o aumento de arrecadação que ocorre pelo fato de que, com esta renúncia, as empresas estão crescendo mais, as empresas vão faturar mais no conjunto de tributos. E, com a formalização, nós vamos ter mais, inclusive, INSS também sendo arrecadado, porque esse é um projeto que se autopaga em função do poder multiplicador que ele tem. Uma última pergunta, ministro, aproveitando a presença do senhor, amanhã o STF começa a julgar a questão das cadernetas de poupança. Eu queria saber do senhor uma avaliação. O senhor espera que o julgamento amanhã seja adiado? Qual é a expectativa do senhor sobre esse julgamento? Eu só estou respondendo aqui sobre desoneração da folha de pagamentos e a reunião que acabamos de ter agora. Como? A modalidade nós estamos estudando. Nós podemos fazer uma emenda ou podemos mandar uma medida provisória. Como isso é para valer a partir de 2015, portanto, nós temos tempo para ver qual é o melhor encaminhamento para essa aprovação. Mas não acredito que haja qualquer dificuldade de aprovação dessa lei no Congresso. Boa tarde. Rosana Rez, Correio Brasiliense. Em primeiro lugar, qual é o setor que não aderiu? O ministro gostaria que o senhor falasse. E se vai haver alguma medida para compensação fiscal dessa desoneração, ou não? Se ela for maior, quais setores que poderiam entrar futuramente, se há uma demanda disso também? E também, como é que foi essa reunião? O que a presidente conversou com os empresários? Eu queria que o senhor comentasse um pouco. O que ela prometeu? Se ela vai ter mais boa vontade daqui para frente, para estar recebendo os empresários com mais frequência? Porque a semana passada já teve uma reunião, ontem também, parece que é segunda-feira. Então, ela vai ter essa agenda com empresários mais frequentes? Ela sempre teve um relacionamento com os empresários e o faz quando tem um assunto concreto, uma questão concreta a ser discutida. A desoneração de R$ 21,6 bilhões já está prevista no orçamento de 2014, já faz parte do orçamento de 2014. Esse valor já está previsto desde o final do ano passado. Portanto, em 2015, estará no orçamento de 2015, nós ainda não fizemos a proposta orçamentária de 2015, mas, certamente, esse recurso estará lá, essa despesa e a receita equivalente. Se forem incluídos novos setores, isso acontecerá a partir de 2015. Então, naturalmente, tem que haver recursos suficientes para cobrir essa desoneração adicional. Mas não vamos nos esquecer que essas medidas de desoneração, elas acabam levando a uma expansão maior da produção e, portanto, também no futuro da arrecadação, que acaba compensando essa desoneração. Eu não sei qual é o setor. São 56 setores, mas eu não sei qual é o setor. Então, não confundir, eu falei. São 56. Não, não, é por isso que eu pergunto. 55 a favor, 55 a favor. O setor que não estava a favor não estava aqui, eu não sei qual é o detalhe. Naturalmente, o setor que tem interesse na desoneração da folha é um setor que tem uma folha de pagamentos grande. Então, o setor mão de obra intensiva, que a gente fala. O setor capital intensivo não tem interesse. E nós temos alguns setores limítrofes, digamos, que têm, digamos, uma folha de pagamento não tão grande e não tão pequena. Provavelmente, esse setor deve ter olhado, feito as contas e chegou à conclusão que ele não tem vantagem e ele poderá sair perfeitamente. Todo setor que quiser poderá sair. Não é nenhuma obrigação. Isso aqui é uma adesão facultativa. Aqui. Por favor. Com relação aos outros pedidos da indústria que eles falaram da outra vez, por exemplo, o Refis, aquela mudança, em vez de ficar 10% e 20% de entrada, tornar 5% para todo mundo. E com relação ao reintegra, se isso foi conversado. E se sim, com relação ao Refis, eu queria saber como isso seria feito para mudar, já que está em uma emenda de uma MP que vence na segunda-feira que vem. Se teria como mudar essas regras a tempo. Obrigada. Você está falando da agenda da semana passada, onde os empresários falaram em alguma modificação do Refis, sugeriram que se fizesse uma entrada menor para entrar no Refis. Isso está sendo analisado. Passei isso para a Receita Federal para ela fazer as contas. Deveremos ter uma resposta para isso. Também foi pedido a manutenção do PSI, Programa de Sustentação do Investimento do BNDES. Também foi pedido a permanência desse programa. E também foi solicitado o reintegra, a reimplantação, porque reintegra não valeu para 2014, valiu para 2013. Foi solicitado isso. E também foi sugerido um programa de renovação de bens de capital. Ou seja, as empresas que têm máquinas que já estão antigas. Parece que a média das máquinas no Brasil é de 17 anos. Então, também foi sugerido que fizéssemos um programa para a renovação de máquinas das várias indústrias no país. Então, tudo isso está sendo analisado. Nós vamos discutir com mais profundidade cada uma dessas questões, com os setores interessados. e nas próximas semanas nós teremos uma posição do governo em relação a essas questões. Tudo isso que eu falei. Reintegra, PSI, refis, mais parcelas para o refis e projeto, programa de modernização do Parque de Máquinas do Brasil. Nas próximas semanas. É que isso requer discussões, aprofundamentos. O senhor não respondeu com relação... Como seria feito em relação ao refis? Se a MP... Está em estudo. Está bom? Como? O fato de ter sido aprovado não impede que você faça uma emenda ou, então, uma medida provisória que possa, digamos, alterar esse instrumento. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo de Brasília, entrevista coletiva no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Guido Mantegar, anunciou a permanência da política de desoneração de setores da indústria, comércio, serviços, transportes e comunicação. A entrevista coletiva foi concedida após reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários agora há pouco. Os empresários pediram para estender esse prazo, que se encerraria no final deste ano. Segundo o ministro Mantegar, desde 2011, o governo iniciou o processo de desoneração, que é importante para as exportações e torna o país mais competitivo. O objetivo era concorrer melhor com os produtos que entravam no Brasil num momento de crise econômica internacional. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.